Olha que coisa mais maravilhosa, olha o tamanho dessa fila, olha a quantidade de camisas que as pessoas estão levando Realmente é uma loucura, é a Fafínios e o gostoso é que aqui você vai negociar e vai comprar direto com o dono que está ali Olha, com simpatia, atendendo a todo mundo E não é brincadeira não, gente, o pessoal realmente compra muito, porque a qualidade é boa, quer ver? Quantas camisas você está levando? Quatro Quatro camisas, você gostou? São bonitas mesmo? Tudo aquilo que a gente fala? É, tudo aquilo, né? É o máximo, as camisas são legais demais E vem essa daqui, está levando quantas camisas? Três Três camisas, e assim vai, está pagando quanto? Total dela deu quanto, Jordi? Quarenta e cinco Quarenta e cinco, três camisas, gente, porque aqui o preço é de fábrica, tá? Camisa de manga curta quanto? Manga curta 13, manga longa 15, qualquer quantidade, qualquer quantidade Joia, qualquer camisa de manga curta 13 reais, olha, gente, que fio tinto maravilhoso O avesso direito dessa blusa é exatamente o mesmo, uma coisa realmente muito bem bolada, muito bem caprichada Qualquer uma de manga curta 13, qualquer uma de manga longa 15 reais O estoque é gigantesco, tem camisa para todo mundo Você que comprou sua camisa, não deu, pode trocar, ele está aqui te esperando, abre todos os dias, inclusive domingo Vamos dar uma andada rapidinho, Aguinaldo Olha aqui um monte de camisas penduradas Olha, essa daqui está bonita demais, listradinha, xadrezinha É uma camisa mais linda que a outra, de bolinha As pessoas chegam aqui e realmente ficam alucinadas, porque dá vontade de levar a facinas inteira Com certeza é fácil para você comprar camisa É muito bom, você vai gastar pouco porque você vai comprar direto de quem fabrica E de quem fabrica com qualidade, com capricho e com cuidado Vem aproveitar, de domingo a domingo eles estão te esperando De 9 da manhã até as 6 da tarde, na Rua da Graça, 450 no Bom Retiro O telefone é 220-3577 É isso? Acho que é isso mesmo, está aí no seu vídeo Facinas, a gente volta já já com muito mais que esse lugar aqui, é um espetáculo